E recebendo aqui no estúdio hoje a dupla Mancini e Benati, boa tarde meninos. Boa tarde, Alonso, boa tarde. Tá aqui, tá o CD, lançando hoje, lançamento estadual aqui, da nova música, né, olha eu bebendo de novo, que vocês gravaram com o Gustavo Lima, mas antes da gente ouvir essa música, vamos relembrar um pouco aqui do sucesso de Mancini e Benati, né? Vamos sim, vamos sim. A primeira que vocês se lançaram, qual foi? Essa a gente lançou ano passado, né, chama a Fã e o Cantor, inclusive o compositor dela, né, parceiro? É o Valéria, nosso produtor, empresário e também sócio do Marrone. Ô, tá aí, ó, só o filhado do Marrone. Vamos lá, como é que é? Vamos lá. Se tiver aí, faz um coração, levanta o cartaz, chama a minha atenção, solta um grito alucinado, desses desesperados, que eu me arrepio de tanta emoção. Se tiver aí, dança pra mim, quem sabe hoje você vem no camarim, dizer que é minha fã, que é autógrafo meu, mas vou te abraçar e dizer que o fã, hoje aqui sou eu. Olha aí, agora essa que vocês estão lançando hoje, esse trabalho vocês gravaram com o Gustavo Lima, né? É, o Gustavo Lima ajudou a gente, tá maravilhoso o trabalho. É isso aqui, faz ela pra gente ir, olha eu bebendo de novo. E daí, se eu me apaixonar, se é pra sofrer eu sofro, olha eu bebendo de novo, olha eu bebendo de novo. E daí, se eu quebrar a cara, de amor não morro, olha eu bebendo de novo, olha eu bebendo de novo. E daí, se eu quebrar a cara, de amor não morro, olha eu bebendo de novo, olha eu bebendo de novo. Eita, graçaça. Agradeço a ideia que tem também, né? Participação João Neto e Frederico, Zé Ricardo e Tiago, né? Como é que é essa segunda chance que ficou com o João Neto e Frederico que vocês gravaram? Vê se a gente lembra ela, né, Brasil? É, vamos lá ver. Vamos começar do início, a gente faz do início a primeira parte. Hoje eu te encontrei, depois de tanto tempo, sem querer a gente se esbarrou e eu me lembro Do seu jeito doce de me olhar, sentir meu corpo tremer, minha boca secar Eu notei que tinha uma pessoa do seu lado, te abraçando, te beijando, tão apaixonado E o que mais me dói é saber que eu sou o culpado Eu lembro de não ter você, vou vivendo assim O refrão é assim, ó, vai! Sorrindo por fora, chorando por dentro Afogo na cerveja esse sentimento Foi paixão, foi loucura, não foi só um lance Quase virou filme esse nosso romance Sorrindo por fora, chorando por dentro Me engana, me faz feliz por um momento Diz que sou seu amor, seu amigo, amante Isso me vai me dar uma segunda chance Agora, o lançamento que vocês estão fazendo aqui é Olha Eu Bebendo de Novo Solta a imagem aí, tem o clipe, o Gustavo participa do clipe também? É, participo Olha aí, ó, esse é o clipe Olha aí, ó, Olha Eu Bebendo de Novo, participação do Gustavo Lima Quem quiser acompanhar o trabalho, como é que é o site de vocês lá? Mancini Benatti Benatti com dois T's, né? Benatti com dois T's E tem as músicas pra baixar lá Aí pode baixar a música, pode acompanhar tudo lá, né? Vídeo, tem Instagram também Agora, o Marron dá muito palpite assim na carreira ou não? Ah, com certeza, ele é uma peça fundamental aí para nossas vidas, né? Inclusive, ele também participa do clipe, né? Ele participa do... Ele ajuda o escolher o repertório, ajuda nas gravações, acompanha em tudo, né? Na verdade, a última palavra é dele Se ele não falar que não gostou do trabalho... Ele é padrinho em todos os sentidos, é até lá de falar ok no repertório Se a gente trabalhar e falar, ih, ficou legal? Não, não ficou legal Então a gente faz o outro negócio Ele... Inclusive, a... Agora, o seguinte, o... Nas festas, o Marron gosta de cantar o quê? Mais música deles, mais modão Como é que é o Marron nas festas? O Marron gosta de modão, na verdade, né? É E, assim, quando a gente tira modão, a gente tem que ir lá e ele tem que corrigir Porque ele gosta de tudo certinho Falou que é modão... Ele gosta do jeito antigo, porque o jeito novo hoje está muito diferente de cantar, né? Ele gosta do estilo mais clássico, né? É o jeito clássico que é o original Se fizer fora do original... É o momento que ele está ali para curtir, né? Se fizer fora do original, ele condena Não, isso aí está errado, não é nada Mas no show vocês fazem Bruno e Marroni ou não? Fazemos O que vocês normalmente fazem no show? A gente fecha quando dormiu na praça, a gente canta... Virou hino, né? Na verdade, eu comecei a cantar por causa do Bruno e Marroni, né? Inevitável Influenciou e tudo mais Se não fosse eles, eu não estava nem cantando Verdade, é O que vocês fazem no show dele, então? Fazer o refrãozinho dela, né? Ir na praça? É Se eu guardar, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se eu guardar, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Tá aí Só lembrando, né? Que a música que vocês estão lançando hoje Quem tá vendo o clipe aí Olha e o bebê de novo Tá sendo lançada hoje Uma espécie no YouTube Já passou de um milhão de acessos aí Já Um milhão e meio Um milhão e meio de acessos aí, né? O YouTube só jogar lá Mancini Benatti Vocês vão acompanhar Esse clipe Fecha Põe na tela o clipe aí, André Olha e o bebê de novo Então esse clipe tá com mais de um milhão de acessos aí, ó Quem quiser baixar, acompanhar O clipe tá lá no site também? Tá, tá no site O clipe tá no site também E tem a música pra baixar também Tem a música pra baixar Se você quiser baixar aí, ó Mancini e Benatti Benatti com dois t's .com.br Nessa música aí que tem a participação do Gustavo Lima Né? O lançamento hoje aqui no estado Depois Caminho pelo Brasil, né? E quem quiser acompanhar, baixar aí Né? Pode entrar Hoje as redes sociais viraram Uma aliada aí dos artistas, né? É, com certeza a gente não vive sem elas mais, né? De jeito nenhum, né? E também, assim Com o apoio dos rádios também Que não pode deixar Eu acho que você tem que tocar em rádio, né, Luar? Quer dizer, ela associa a rede social Ou a execução nas rádios, as TVs Isso é tudo uma união Inclusive a gente quer agradecer Mandar um abraço a todos os radialistas Que iniciaram a gente Já tocar a gente Desde o mês passado Aliás, a gente estava com o lançamento Já marcado pra hoje O pessoal começou a tocar Um mês atrás O pessoal já tinha começado a tocar Já tá no Brasil inteiro A gente fica feliz Queria agradecer a todo mundo Que tá tocando a gente Executando a gente Por todo o Brasil Já tava tocando bem, já Agora que o pessoal pegou Agora estoura, né? Massa mesmo Então tá aí, né? Mancini Benatti Meninos, eu quero agradecer A participação de vocês aqui Agradeço No Balanço Geral Desejar mais sorte ainda pra vocês Né? E a... Depois, o que o Marrone gosta de comer? É comida simples O que, por exemplo? Um frango Um frango Francaipira Francaipira Ele corre atrás Eu vou ir na sua casa Fazer um angu de milho Com frango caipira Pra vocês aí Viu? Vou aí fazer Friozinho tá bom pra isso, né? Eu levo o frango caipira Ele é pão duro ou não? Não, de forma não O Marrone abraça Nós vamos fazer um angu Um angu de milho verde Com frango caipira Pra vocês Tem que ter o quiabo Tem que ter o quiabo Foi quiabo Meninos, obrigado Boa sorte pra você Valério Castanjo Obrigado aqui também E boa sorte pra vocês Que logo, logo esse vídeo Alcança 5, 6, 7 milhões De visualizações aí também E muitos shows Que Deus abençoe vocês aí Obrigado, Val Obrigado aí Mancini Bernatio pra você Aqui no Balanço Geral